Não! 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 Como foi a primeira rodada nesta manhã, foi também o jogo das 9. Né, Gerardi? Um empate em 2 a 2, rapaz. O negócio tá pegado, hein? Bom dia. Bom dia. Pois é, né? Todo jogo de campeonato interno a gente já conhece, a gente sabe que é bem disputado. Mas uma prova hoje de que o campeonato tá aberto para todo mundo. Como é que tá o seu time no campeonato? Agora a gente chegou a 5 pontos, uma vitória e dois empates. Não é o cenário ideal, mas estamos bem, estamos bem postados. E o Galo, é chato ou não? Fala muito, né? Fala muito o jogo inteiro, mas um gol dele. Tipo assim, né? Toca no Galo que é gol, galerinha? Ah, é meio que isso, né? Quando tem problema, quando o jogo tá difícil, é só tocar em mim que eu faço o que eu fiz hoje aí. Gol. Agora feio. Foi o que você fez aquela simulação do pênalti ali, não? Ah, complicado, né? Jogo pegado 2 a 2, bola na área, às vezes no grito dá pra ganhar um pênaltizinho, né? Como é que foi o gol, Galo? Cara, o gol... Nem lembro. Bola aqui rebatida. Manduquete tocou pra mim, é caixa. Tá brigando ainda na classificação também? Estamos, estamos com 6 pontos agora, não perdemos nenhuma ainda. Ganhamos uma e empatamos três. Tá difícil, mas vamos classificar. Acho que com 6 pontos já estamos classificados, faltam dois jogos. Mas nosso time é carrasco, né, velho? É... É time com bagagem, o meu, e vai ser difícil pra cacete ganhar de nós. E o Galo, também é carrasco no time de cartola, Galo? Como é que você tá? Ah, eu tô aí com a segunda melhor média. O Gui Baracalho e o camisa 10 do Bob tá na minha frente. Mas mete gol hoje, né? Vamos ver, minha média tá alta aí. Vamos ver, tô valorizado no mercado. Dá pra correr no Galo no cartola, velho? Ah, eu acho que classificatório é uma coisa. Aí chega no mata-mata e ele dá uma pipocada. Igual foi ano passado. Pipoca? Pipocou, pipocou. Não fez gol e o time dele foi eliminado. A chance de acontecer de novo esse ano é grande. E o Cartola? O Cartola, ele tá bem, mas... E você? Ah... Aqui tem que ser sincero, hein? Jogador pra compor elenco. Um abraço, galera. Bom dia. Parte de dois a dois aí, mas... Aqui também tem muita alegria e diversão. O Galo tá fera no campo e fera no Cartola. Já o Giraide... É, tá mais ou menos. Nós vamos checar isso aí. Daqui a pouco estamos de volta. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.